Você deverá iniciar a execução do caseado do seu pano de pratos, utilizando a ponta da esquerda na base, na parte de baixo. A orientação será horizontal, depois vertical, novamente horizontal lá em cima, e voltamos para o início pela vertical. Então, este é o movimento que nós teceremos. Na extremidade do seu pano de pratos, voltado ele para frente, aqui pra você, você vai iniciar passando a sua agulha de cima para baixo, na extremidade, e puxando este primeiro ponto para fora. Então, peraí, deixa eu pegar direitinho e trazê-lo assim, olha, para fora. Uma vez que ele estiver do lado de fora, você vai puxar uma laçada para travar. Então, você tem que deixar ele preso, né? Senão, ele vai sair do lugar. Aqui. O seu barrado, o caseado do seu barrado, ele é iniciado pela extremidade. Então, com a agulha na horizontal, ou melhor, na diagonal, você vai passar para trás, vai puxar a laçada, e vai trazê-la aqui para cima. Percebam, a laçada está na diagonal, tanto em relação a este lado, quanto este. Ela está exatamente no canto. Você vai puxar uma laçada, e você vai arrematar, prendendo o seu primeiro ponto na sua execução. Este fiozinho que está sobrando, você deixa aqui, porque depois você usa para fazer o arremate. Muito bem. Uma vez que você já tenha feito a primeira alça, você vai fazer uma, duas, e três correntes, para dar o intercalamento na base do seu caseado. Então, você vai trazer essas três correntes na direção que você está trabalhando, e você vai alinhar, olha, de preferência, que você traga neste primeiro ponto de base, porque você sempre terá nas diagonais, três pontos. Então, você traz para este mesmo ponto, traz para cima, e com outra laçada, você já vem aqui, ó, e arremata. Então, você tem no mesmo ponto, duas alças que foram feitas. Porém, todas as diagonais terão três alças. Uma aqui, uma na diagonal, e a outra, no caso aqui, que estaria na vertical. Percebe? Então, toda ponta tem três. A primeira inicia-se com dois. As demais, na continuidade, você verá três. Você faz novamente uma, você faz duas, e você faz três correntes, que é o intercalamento que nós estamos usando. Novamente, você traz a agulha na direção vertical, alinha, e puxa uma laçada, de forma que ela vem aqui pra cima. Laça novamente, e arremata os dois pontos. Então, olha lá a situação. Ó, deixa eu esticar pra você ver. Você tem um novo caseado aqui, já. Novamente, você faz uma, duas, e três correntes. Deixa eu sempre esticadinho, que é pra você conseguir fazer o alinhamento aqui, ó. Alinha, deixa retinho, puxa uma laçada lá de trás, aqui para frente, ó. Alarga ela, traz pra cima. Toma cuidado pra você não puxar pouco, e aí, ele fica amassado. Tem que trazer direitinho. Laça de novo, e você vai arrematar todos os pontos. Olha lá. Mais uma vez, olha. Uma, duas, e três correntes. Deixa esticadinho, alinha, e aí, mais uma vez. Traz uma laçada lá de trás, traz aqui pra cima, veja se a altura está correta. E com nova laçada, você vai arrematar. Percebem qual que é a forma de você trazer o ponto daqui de baixo até aqui em cima, pra que ele fique da altura correta? Sempre alinhando o pano, sempre alinhando a sua agulha, de forma que todos os pontos que estão sendo feitos aqui, fiquem com as suas orientações preservadas. Minha gente, vamos desta forma até a outra ponta, e lá eu volto pra fazer o contorno inteiro com você, e você ver que a extremidade recebe três pontos. Tendo chego na diagonal, você fará duas correntes. Uma, e duas. A terceira será usada também para prender aqui na extremidade. Então, observe aqui, ó. Eu vou tentar abrir. Abrir, ó. Eu dei uma achatada nele pra gente conseguir ver. Da mesma forma que no início a gente teve uma extremidade que a gente prendeu, a gente vai prender aqui também. Então, eu vou puxar a laçada aqui por dentro. Olha aqui a situação, ó. Tá vendo? E aí, com uma nova laçada, eu vou fazer o que seria a minha terceira corrente. Eu fico com três pontos. Mais um é um ponto baixo que eu tenho que usar para prender aqui na beirada. Por quê? Se não estiver preso, o contorno vai sair fora do lugar. Eu vou virar a agulha na diagonal, traçar aqui toda a minha extensão, e vou trazer o fio de modo que ele chegue aqui em cima. Ele não pode ficar repuxado. Vou laçar, e aí, eu vou arrematar todos os pontos. Observe que agora, a minha agulha já está neste sentido. Eu saí desta direção e estou nessa. Eu vou fazer aqui as três correntes. Uma, duas, e três. Sua imagem embaça um pouco, mas é porque a gente está se movimentando um pouco mais, né? Então, aqui, olha só. A gente vai, novamente, alinhar para pegar este ponto. Eu ainda estou trabalhando o contorno. Eu estou saindo desta direção e estou entrando nesta. Então, é no mesmo ponto, você passa a agulha, você vai puxar a alça de forma que ela venha até aqui em cima. Sempre alinhando, tá, gente? Não pode ficar dobrado. E aí, eu arremato. Então, aqui, olha lá. Eu saí deste ponto e vim para cá. A continuidade, a gente já conhece. A gente faz as três correntes, ó, duas, e aqui, três. Terceira aqui, ó, pronto. Novamente, eu alinho, ó, veja sempre se está alinhadinho. Traga a agulha para a posição correta. Puxe uma alça, trazendo esta alça aqui para cima, de modo que não dobre a beiradinha do seu pano. Então, novamente, a gente laça e arremata. Eu vou alargar aqui. E olha só como é que está a situação neste momento. Fizemos esta parte inteira, fizemos uma diagonal inteira. Então, temos os três pontinhos na diagonal e já entramos no outro lado. Perceberam? Nós devemos trabalhar desta forma o contorno todo. E nós vamos encerrar exatamente neste ponto da outra ponta. Aonde nós vamos iniciar, propriamente dito, o barrado escolhido. Então, eu vou tecer o contorno todo e eu volto aqui pra te mostrar o arremate desta parte. Já chegando bem próximo ao final, então, eu volto pra que a gente possa tecer esta parte juntas. Já estou com as três correntes, vou passar no mesmo ponto de base lá inicial, puxar a laçada, trazendo a altura necessária. E com uma nova laçada, a gente vai arrematar aqui estes pontos. Vou fazer mais uma, duas e três correntes. E observem, eu não farei novamente a passada aqui no meio, porque eu já tenho duas passadas. Esta foi a terceira. Agora, eu vou localizar aquele meu primeiro pontinho de base lá do início. Vou puxar uma laçada por dentro dele. Então, na verdade, a gente vai travar com um ponto baixíssimo a última corrente no primeiro ponto em que nós fizemos lá no início da execução. Alargo aqui só pra que você possa ver. Vamos tirar aqui a situação. Olha lá, ó. Então, você tem uma, duas e três passadas na diagonal. Assim como nós temos três passadas nesta diagonal, três nesta diagonal, e agora, que é a última diagonal. Deixa eu puxar aqui pra que você possa ver. Olha lá, três passadas na diagonal. Agora, é só fazer o corte e o arremate para que nós tenhamos este caseado totalmente tecido. Obrigado. 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 Tchau, tchau.